Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele não está errado Abatrará o amanhã Já chega do seu reinado Você cai aqui irmã O mundo está esperando a ordem retornar E o único que pode fazer isso é o Avatar Eu não podia aceitar esse grande fardo Toda a pressão que eu não queria Há muito tempo congelado Mas agora eu tenho uma nova família Preciso dobrar os elementos Eu sei que não tenho tempo Eu preciso acabar com o senhor do fogo Ele controla o elemento, eu controlo todos E o mundo vai confiar No último mestre do ar A paz que foi roubada Pelo senhor do fogo Mas com o Avatar Vamos trazer o equilíbrio de novo Temos mais do que só poder A amizade vai prevalecer E pela paz Vamos lutar Somos a equipe Avatar Há 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 A iron Mester dormir ná 3 Com mais um Ré Legenda Adriana Zanotto